E eu creio que você ama Essa mulher E é nisso que nós acreditamos Acreditamos que Deus escolheu você pra ela E acreditamos que Deus escolheu ela pra você A gente é muito grato mesmo Pela presença de todos aí E que seja uma noite incrível Para todos aí E que seja uma noite incrível E que seja uma noite incrível A gente é um dia E que seja uma noite incrível E que seja uma noite incrível Tudo que eu queria dizer hoje é que eu te amo E que a gente não é perfeito, mas a gente se compõe Não demorou para eu perceber que juntos somos invencíveis Se nem aquele papel de parede grudento com mais de 50 anos conseguiu nos derrotar Nada mais consegue Você trouxe leveza, amor e parceria para a minha vida Obrigada a todo mundo de estar aqui A gente está extremamente feliz de olhar para vocês De saber que todo mundo que está aqui nos ama muito Todo mundo que está aqui faz parte da minha vida Da vida do Victor E mais que tudo, da nossa vida como um casal Eu sei o quanto vocês torcem por nós E a gente é muito, muito feliz Obrigada de me darem o Neura, meninos Obrigada, gente, por tudo Obrigada, gente, por favor Obrigada, gente, por favor Eu podia falar dos seus defeitos Que foram feitos na medida para eu aumentar Ou dos meus, que você suporta também Eu queria dizer que eu te amo E que eu estou aqui Para dizer sim Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo É um imenso prazer para mim Dividir um planeta e uma época com você Obrigada, gente, por favor, gente, por favor, gente E aí Amém.